Como fazer prints em vídeos de uma maneira fácil e rápida. Em primeiro lugar, você terá que ter o VLC instalado no seu PC. Aqui abaixo, disponibilizei outro vídeo tutorial como você vai instalar o VLC no seu PC. Então pessoal, vocês procurem o vídeo que querem fazer o print. No meu caso é esse aqui como exemplo. Eu vou clicar nele, depois segundo o botão do mouse e abrir com. E aqui ó, VLC Medium Player. Depois que eu clicar aqui, ele vai ser reproduzido. E aqui em cima temos essas opções aqui ó. Tá vendo? Vocês vão clicar aqui ó, Exibir. E depois vai aparecer essas opções aqui, tá vendo? E no caso, vocês vão colocar aqui ó, Controles Avançados. É só clicar, tá vendo? Assim que você clica, Controles Avançados. Agora o programa exibe essas opções. Ao ativar esse recurso, é muito simples fazer prints em vídeos através do VLC. E vocês vão procurar a parte que vocês querem fazer o print do vídeo. Procura depois da pausa, tá vendo? Tô quase achando aqui, aí, essa parte que eu quero fazer o vídeo, tá vendo? Eu quero fazer o print, aliás. Eu clico aqui ó, nesse símbolo aqui ó, de foto. Assim que eu clico nesse símbolo, aparece isso aqui, tá vendo? Ou seja, o print já foi feito. Olha aqui pessoal, após fazer o print, vai cair na pasta Imagens do Computador. E ó, ao clicar aqui ó, o print já tá pronto aqui, tá vendo? A parte perfeita do vídeo aqui, tá vendo pessoal? Então é isso aí, gostou? Deixe aquele like, se inscreva no canal e até o próximo tutorial. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho